Isso aí pessoal, gravando mais um vídeo aqui de frente à garagem da Contijo, a antiga garagem da São Geraldo, agora é Contijo, aqui no bairro Jardim Pepe de Socorro, que é Pepe de Socorro, a antiga garagem da São Geraldo, agora é Contijo, isso aí, nós estamos aqui no bairro Pepe de Socorro, a antiga garagem da São Geraldo, agora é Contijo aqui, Contijo, isso aí meu povo, mais um vídeo aqui, no bairro Pepe de Socorro, bairro Pepe de Socorro, aqui em Paulo Afonso, na rua de Paulo Afonso, não é mais um vídeo, mas no nosso canal, nós estamos rodando aqui na antiga VR, a antiga Vila do Rato aqui, a antiga Vila do Rato, a antiga Vila do Rato aqui, o prefeito arrumou tudo aqui, que antes era uma favela só, é uma praça aqui agora, uma praça bem organizada e a rua é tudo asfaltada, aqui o prefeito trabalha sem dó, a cidade de Paulo Afonso, que é a antiga VR, bairro Pepe de Socorro, nós vamos aqui, virando o rio São Francisco, virando o paredão do rio aqui, o paredão do rio fica ali ó, que nós estamos na rua, na frente aqui ó, isso aí meu povo, isso aí meu povo, por favor, mais um vídeo para o nosso canal, canal, Deoclesse Pedro né, fazendo mais um vídeo pra nós aqui no canal, e é isso aí, que é a última rua, última rua aqui do centro né, beira no paredão do rio, o rio fica ali atrás, paredão né, é isso aí, nós estamos na antiga VR, Vila do Rato, é isso aí meu povo, mais um vídeo para o nosso canal, aqui nós vamos sair lá em cima, perto da saída da cidade, só que nós estamos indo, numa rua aqui, beirando o paredão do rio, aqui é beirando o paredão do rio, aqui é a última rua, a última rua aqui ó, o paredão do rio fica lá em cima ali ó, naquele final, é o rio São Francisco ali ó, e aqui nós vamos subindo aqui, sem direção gravando nas ruas de Paulo Afonso aqui ó, a última rua beirando o rio São Francisco, mais um vídeo para o nosso canal, canal no YouTube é isso aí pessoal, você está no canal Deoclécio Pedro, gravando aqui nas ruas de Paulo Afonso para você conhecer, a última rua do rio ó, o rio já é ali ó, tá vendo ali, ali já é o rio São Francisco, eu vou gravar pela beira do rio ali para você ver, tá vendo, é isso aí, vou gravar para você beirando o rio aqui ó, beirando o rio aqui ó, antiga VR né, antiga VR, aqui é o rio São Francisco ó, beirada do rio aqui, muito bonito aqui as margens do rio ó, certo? e a ponta que nós passamos por cima fica lá, nós vamos passar por baixo da ponta, certo? embaixo da ponta, olha o rio aí, tá vendo? é isso aí pessoal, estamos aqui ó, beirada do rio, na margem do rio São Francisco vamos sair lá na frente no Centenário ali ó, Centenário não, Jardim BNH né, aqui ó mais um vídeo no canal, ali do outro lado é o Jardim Prainha ali ó, bairro Jardim Prainha ali estamos aqui, estamos aqui, vamos passar debaixo da ponte que dá acesso à ilha isso aí pessoal, mais um vídeo ó mais um vídeo para o nosso canal, você conhecendo as margens do rio São Francisco estamos juntos estamos juntos está no canal do Euclésio Pedro isso aí ó, debaixo aqui nós estamos aqui ó se está aqui debaixo da ponta, nós vamos passar aqui agora aqui onde dá acesso para fora da cidade e aqui ó e aqui ó para cá a saída da cidade lá a cidade e para cá tá vendo? nós vamos passar por baixo da ponte agora aqui ó, por baixo da ponte estamos em baixo da ponte aqui ó estamos em baixo da ponte do rio São Francisco a ponte que dá acesso a cidade tá vendo aqui ó isso aí meu povo vocês estão no canal no Youtube canal Deuclésio Pedro tá vendo? estamos aqui debaixo da ponte do rio São Francisco é isso aí mais um vídeo para o canal Deuclésio Pedro aí aqui ó muito bonito aqui ó aqui a travessia da ponte do rio São Francisco aqui ó a saída da cidade nós estamos por baixo aqui da ponte lá do outro lado é o Jardim Prainha ali ó estamos aqui debaixo da ponte aqui ó certo? daqui a pouco eu vou passar por cima ali ó o Jardim BNH fazer o retorno pela rodoviária e subir para ir embora Jardim Bahia é isso aí isso aí meu povo mais um vídeo para o canal aqui ó mais um vídeo para o canal aqui ó tamo junto tamo junto do canal aqui ó mais um vídeo para alegrar o canal canal Deuclésio Pedro no Youtube se inscreva é isso aí tamo junto meu povo vamo junto vamo junto pra você conhecer a cidade maravilhosa a cidade de Paulo Afonso é isso aí meu povo é isso aí meu povo tamo junto no canal tá certo? na primeira rua aqui eu já vou sair ali fora estamos aqui beirando o rio estamos beirando o rio para você conhecer aqui ó conheça as margens do rio São Francisco do outro lado lá ó saí Jardim Bahia e é isso aí tamo junto no nosso canal aí viu se inscreva seja um membro do canal Deuclésio Pedro tamo junto meu povo canal Deuclésio Pedro gravando nas margens do rio São Francisco é isso aí vamo sair fora aqui né pegar voltando agora chegar voltando aí é maravilhoso o rio as margens só água ali ó é nas águas e é água né debaixo das agarovas tudo água aí ó é isso aí meu povo estamos no canal no YouTube tá certo? mais um vídeo pra você aqui nós estamos no Jardim BNH aqui é o bairro BNH né nós aqui nós aqui vamos sair de frente o restaurante popular restaurante popular de frente nós vamos sair vamos ver onde é é pra lá ali naquelas coberturas restaurante popular nós estamos aqui gravando no Jardim BNH ali as torres da Rádio Cultura ali ó entendeu? torre e aqui a avenida que dá acesso ao Jardim Centenário ao cemitério né que vai direto e aqui voltando nós vamos pegar a BR voltando certo? está aí meu povo é isso aí estamos no canal aqui muito bonito aqui gravando pra vocês no bairro BNH é isso aí é isso aí poxa restaurante Velho Chico aqui ó pertinho das margens do rio ali né ali as margens do rio ó pior de BNH tem uma pousada aqui ó restaurante e pousada velho Chico fica de frente restaurante popular muito bonito aqui ó é isso aí meu povo restaurante popular né restaurante do prefeito aqui né da prefeitura é isso aí é isso aí tá no canal faz vida que nós estamos pertinho da rodoviária aí vamos subir ali e sair de frente a rodoviária é isso aí meu povo estamos juntos estamos juntos pessoal aqui nós estamos chegando na rodoviária da cidade aqui ó entendeu? muito legal aqui ó a rodoviária é aí ó entendeu? rodoviária da cidade aqui ó rodoviária rodoviária de Paulo Afonso é isso aí nós vamos pegar avenida principal né avenida principal e vamos atravessar para o outro lado já estamos indo é isso aí meu povo está no canal no youtube canal Deocles Pedro estamos saindo aqui ó vamos pegar a ponte e a saída da cidade certo? é isso aí tamo junto aqui é a saída né saída da cidade esperar nossa vez aqui vamos levar uma multa ali naquela câmara né é isso aí gente tá no canal Deocles Pedro entendeu? estamos juntos no canal gravando para você gravando mais um vídeo pessoal estamos juntos é isso aí nós estávamos embaixo dessa ponte aqui ó agora nós estamos passando por cima nós estávamos embaixo aqui ó nós estávamos embaixo ali ó nós estávamos embaixo ali ó agora nós estamos aqui em cima da ponte ó nós estávamos embaixo lá nós estamos passando aqui agora em cima da ponte saindo fora da cidade é isso aí meu povo é isso aí você está no canal Deoclesio Pedro mais um vídeo para animar o nosso canal tá certo? vamos finalizar esse vídeo que você possa se inscrever que você possa ser um membro do canal Deoclesio Pedro aqui nós estamos passando de frente aqui nós estamos passando de frente o PC-TRAN a polícia o posto da Polícia Militar de Paulo Afonso é isso aí nós vamos dar uma saídinha vamos resolver os negócios ali fora tá bom? até o próximo vídeo se inscreva no canal canal Deoclesio Pedro é isso aí estamos saindo fora da cidade estamos aqui no trevo finalizando esse vídeo com vocês tá certo? um abraço até o próximo vídeo estamos passando aqui de frente Cachoeira Veículos finalzinho do vídeo até o próximo vamos lá no Jardim Rodoviário filmar a Rua Paraná para o nosso amigo lá em em Peru São Paulo pediu para gravar nós estamos indo lá tá certo? você vai ver o vídeo daqui a pouco tchau um abraço até o próximo vídeo